Com o tema acessibilidade como fator de inclusão social, a aula do primeiro semestre de 2011 mobilizou mais de mil pessoas na quadra poliesportiva do colégio universitário. A importância de vocês estão ingressando na nossa universidade. A solenidade reflete momentos de transformações no campus da UFMA. Uma delas é a adequação dos espaços físicos, como a construção de rampas para receber cadeirantes. Segundo dados do Núcleo de Acessibilidade, hoje a UFMA possui 70 pessoas entre estudantes e funcionários com algum tipo de deficiência no campus do Bacanga. O trabalho tem sido feito pela Prefeitura de Campos e a nossa Prefeitura tem feito um trabalho bastante grande. Então, muitas rampas foram construídas nos centros, como no SEB Velho, por exemplo. Como no CCSO, todos os prédios novos da universidade, todos eles já são acessíveis. E a nossa universidade tem trabalhado bastante para tornar o campus acessível, não só aqui em São Luís, mas nos outros campos também. Pela primeira vez, o evento contou com a tradução simultânea de língua brasileira de sinais para alunos surdos. Este trabalho já estava sendo realizado no curso de Ciências Contábeis e, a partir deste semestre, também no curso de Geografia. É muito relevante o trabalho que a universidade tem feito através do núcleo de acessibilidade para garantir o direito às pessoas com deficiências e, principalmente, aos surdos. E é de extrema relevância porque eles estão tendo acesso, na língua deles, a todas as informações e a todos os conteúdos que estão sendo passados aqui na academia. Uma das novidades deste ano é a apresentação de um mini-concerto, fruto da disciplina do curso de Música da UFMA. Uma maneira, segundo a maestrina Maria Verônica Pascucci, de promover a interação entre os alunos que estão chegando e os que já fazem parte da universidade. Primeiramente, nós estamos recebendo os calouros e é muito bonito que alunos recebam alunos. Segundo, estes alunos da disciplina prática de conjunto 1 cursaram a disciplina no mês de janeiro e eles estão fechando hoje a disciplina. Em três semanas, eles conseguiram estudar as peças que vocês vão ouvir hoje. Aqui vai ser mais uma recepção, assim, mais calorosa, de mostrar o que é uma universidade que está se preparando para atender, formar bem os profissionais e corresponder à expectativa da sociedade. Música 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 Música